Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim e que esteja na santa paz de Deus O vídeo de hoje vai ser em colaboração com alguns canais daqui do youtube Eu vou deixar aí abaixo o link de cada uma dessas meninas que estão assim participando E o tema de hoje vai ser mamães na cozinha Espero que vocês gostem, vamos estar se apresentando gente Cada um vai fazer assim uma receitinha Eu não sei ainda qual é a receita que cada uma dessas meninas irá assim fazer Eu estou curiosa, vou também conferir E espero que quando terminar aqui o meu vídeo de vocês assistirem Vocês também vão lá conferir qual foi a receita que cada uma delas fizeram Então super beijo e vamos gente para a receitinha Pessoal, a minha receitinha vai ser cuscuz recheado ou cuscuz paulista Eu não sei como é que vocês conhecem aí Tem pessoas que conhecem ele como cuscuz paulista, cuscuz recheado ou cuscuz marroquim Eu vou usar metade desse pacotinho aqui desse frocão Já coloquei até aqui gente, ó Tá vendo? A metade dessa vazeira Vou precisar de... vou usar água para molhar a massa Metade de uma cebola Novamente eu uso uma média, né, que é grandona Então eu dividi Um tomate Metade de uma calabresa Um pedaço de bacon E pedaço também de jabá Em a cuscuzera eu vou usar sal e açúcar Bom pessoal, eu peguei aqui, né, a metade do frocão Coloquei nessa vasilha Vou colocar esse tantinho aqui de sal E vou colocar açúcar Porque aqui em casa ninguém gosta do cuscuz sem o açúcar Então vou botar uma Duas Duas colheres de açúcar Aí eu faço essa misturinha E agora eu vou molhar Com água Tem um pouquinho Vou mexendo Pra ficar... Aqui a gente não gosta nem muito molhadão E nem seco demais Ainda preciso um pouquinho mais de água Olha, foi o copo certinho que eu coloquei Já tem uma base Vendo aí, ó Achei bem molhadinho, tá vendo? E vou deixar agora descansar Vou deixar mais ou menos uns 15 minutos descansando aqui Enquanto isso eu vou cortando as outras coisas O beco é defumado E cortei em pedacinhos bem pequenos E agora eu vou fritar ele bem, viu? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu vou jogar agora os temperos Que foi a cebola e o tomate que eu cortei Hoje eu não vou jogar pimentão não Então vou deixar aqui fritando só um pouquinho E já jogo logo os temperos Eu vou jogar aqui agora os temperos aqui O tomate e a cebola Mas se vocês tiverem gente Cheiro verde como pimentão E coentinho Joga que fica uma delícia Foi porque eu daqui acabou Aí eu só joguei mesmo o tomate e a cebola Então vou dar uma refogada aqui Juntamente com o bacon A jabá e a calabeza Que já estão bem fritinho A iluminação agora melhorou Porque o meu esposo chegou E aí deu um grau ali Deu um Fez uma Um remendo ali Pra poder Vocês enxergarem melhor Tá vendo aí como ficou Vou deixar dar mais uma douradinha aqui Na cebola Pra mostrar pra vocês Como é que eu faço o processo ali Com o cuscuz Agora eu vou colocar aqui na vasilha O cuscuz Tá vendo tudo fritinho O tempero juntamente com o beca, calabresa e a jabá que eu fritei Como eu já disse antes Se tiver o cheirinho verde É melhor ainda Agora eu vou mexer Fazer a misturinha E esse cuscuz Marroquino Ele é maravilhoso Pra assim Tá né Tomando café Gente Ou jantando Então Essa foi minha receitinha Sim pessoal Ficou meu cuscuz Marroquino Ficou lindo E delicioso Já experimentei também Espero que vocês tenham gostado Dessa receitinha Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Clique no sininho Para ficar bem informado de tudo E você que já é Gente Continue gente Compartilhando Continue curtindo assim Pra tá assim Me ajudando Então Não deixa gente De conferir A receitinha das meninas O link vai tá aí Abaixo de cada um Dos canais Que estão participando Um super beijo Pra vocês Tchau